Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a nossa aula da E, a nossa aula da E dessa semana. Espero que todos vocês estejam aí bastante atentos para ver esse novo conteúdo que nós vamos aprender hoje, tá bom? Olha só, gente, na verdade, na aula passada, nós começamos aí a ver um pouquinho sobre o bairro aprender. E nós entendemos que existem aquelas aprendizagens saudáveis e as aprendizagens que não são saudáveis. E que o nosso cérebro, ele aprende tudo, ele não distingue aquilo que é saudável do que não é saudável. E é aí que entra a importância do rei ou da rainha da cidade da memória, que deve governar esse tipo de aprendizagem que nós temos. Tanto as aprendizagens saudáveis quanto as não saudáveis. Nós estudamos também as consequências que aquelas aprendizagens não saudáveis podem nos trazer, não foi isso? Então, vamos lá. Abra, por favor, o livro de vocês, na página 59. Onde nós vamos trabalhar um pouquinho a formação da maquete do bairro aprender. Esse constitui mais um dos bairros da nossa cidade da memória, tá bom? Olha só o que ele diz aí. Olá, meu amigo, vamos escrever sobre as aprendizagens que foram mais importantes para você até agora? Vamos lá. Vocês vão fazer essa atividade que estão aí na primeira página já do nosso assunto. Vocês vão pensar em duas situações, em duas aprendizagens, tá? E vocês vão descrever aqui na frente. Eu aprendi a... Então, veja bem. Vocês vão escrever duas coisas que você aprendeu. O que você fez para aprendê-las. Quem o ensinou. E como você está se sentindo por ter aprendido tais coisas. Tá certo? Então, vocês vão pausar essa videoaula e fazer agora. Vamos lá. E aí, turminha, vocês fizeram? Muito bem. Então, vamos lá continuar. Olha só. O Pepe vai nos trazer uma aprendizagem muito importante. Olha só. Ele diz que nós não devemos ter medo, por exemplo, de perguntar, de falar para a professora que não entendeu. De pedir para ela repetir de novo, tá? Então, nós, enquanto rei ou rainha da nossa cidade da memória, nós podemos exercer o poder de decisão. Então, eu preciso decidir diante daquela aprendizagem. Por quê? Porque o eterno aprendiz, ele precisa se esforçar. Ele precisa querer para sempre aprender. Não é assim que a gente viu? Então, nós não devemos ter medo, por exemplo, de fazer perguntas, de dizer que não entendeu. Tá? De se posicionar. De falar a sua opinião sobre determinado assunto. Então, o medo, ele não pode existir. Nós podemos até lembrar lá do nosso bairro medo, não é? E lembrar que talvez esse medo aí, talvez não. Com certeza. Esse medo aí de que os outros comecem a rir da sua pergunta. Medo de perguntar alguma coisa que você ficou com dúvida. Seja até um medo ruim, não é? Lembra que a gente estudou os medos bons e os medos ruins? Então, esse é o medo que a gente precisa, ó, acabar com ele. Não é assim? Olha só, gente. Então, nós também devemos ter cuidado para não nos tornarmos eternos reclamantes. Ah, eu não sei disso, eu não sei daquilo, isso está muito difícil. Lembre-se que as pessoas reclamonas aí, elas pouco conseguem o que querem. Então, lembrados de quando a gente estudou sobre o bairro reclamação. Então, vamos lá. Olha só. Logo em seguida, nós vamos aí montar a maquete da Cidade da Memória. Como é que será feita dessa vez? Vocês vão me mandar uma aprendizagem. Vocês vão escolher, diante de tudo que a gente estudou, uma aprendizagem mais significativa para vocês. E aí, vocês vão gravar um pequeno vídeo dizendo para a tia, mostrando o que você aprendeu. Então, diante de todas as aprendizagens que vocês adquiriram nessas aulas que a gente estudou sobre o bairro da aprendizagem, do aprender. Então, vocês vão escolher apenas uma e vai gravar um pequeno vídeo mostrando ou explicando aquilo que você aprendeu. Combinado? Então, a tia estará aguardando, tá bom? Então, vamos lá dar continuidade. Agora, vocês vão para conhecer aí os personagens da Floresta Viva que nós vai nos falar um pouquinho sobre algumas aprendizagens que eles adquiriram na Floresta Viva. Vamos lá? Então, olha só, turminho, o que ele traz aí? É importantíssimo saber que vários conhecimentos foram produzidos por pensadores humanos que amavam tanto o prazer de aprender que perderam noites de sono. Foram rejeitados, feridos, incompreendidos, mas não desistiram de produzir o conhecimento. Por que você acha que algumas pessoas amam tão profundamente aprender? Você sente prazer em aprender? Por quê? Para aprender, devemos tomar a decisão de querer aprender. E quem é responsável por tomar essa decisão, gente? O nosso eu, não é? Que representa o rei ou a rainha da nossa cidade da memória. Olha só, gente. Quando temos a necessidade de aprender alguma coisa, nos empenhamos para isso. Por exemplo, quando você deseja aprender um novo jogo de videogame, você se esforça para compreender as regras, os recursos que irá usar no controle, se esforça para saber como passar as fases do jogo, dentre tantas outras coisas. A turma da Floresta Viva nos compara à escola, a um lugar onde alimentamos nosso cérebro. Como você vê as aprendizagens que adquirem na escola? Você acha que as aprendizagens que a escola oferece são importantes? Por quê? Então, vamos refletir, tá, gente? Sobre essas questões que os personagens da Floresta Viva estão nos trazendo. As aprendizagens que adquirimos dentro e fora da escola são diferentes? Se sim, qual é essa diferença? Então, gente, nós percebemos aí que na escola existem alunos que são muito bons em fazer cálculos, outros que não são tão bons assim, mas que são bons em escrever uma história, por exemplo, outros em desenhar, ou seja, cada um de nós tem um jeito diferente de aprender. Então, turma, agora que nós já conhecemos aí um pouquinho, vamos voltar para esses três questionamentos que a gente escreveu aqui no quadro. O primeiro deles é assim, ó, como governar o bairro aprender? E aí? Quais outras memórias podemos construir nesse bairro? Terceiro questionamento, será que é possível reconstruir o bairro do aprender? Então, nós sabemos, nós estudamos desde o comecinho, quando a gente começou a estudar a cidade da memória, que não é possível a gente apagar, deletar uma lembrança, um pensamento que a gente teve. Mas é possível fazer o quê? Vamos lá lembrar? Editar. Então, nós não podemos apagar, porém, nós podemos editar e reeditar quantas vezes a gente quiser. Não é bom? Então, preste atenção aqui para essa primeira pergunta que a tia trouxe, ó, como o governador vai compreender? Então, veja bem, nós precisamos fazer o quê? Nos posicionar diante da aprendizagem, não é? A gerir nossos pensamentos no sentido de nos encantar com o fabuloso processo da aprendizagem, não é assim? E quais são as outras memórias que podemos construir nesse bairro? Temos aqui algumas, olha só. A autoconsciência. A perseverança. Vocês podem ir até destacando aí, tá bom? A perseverança. Qual outra aprendizagem que a gente pode reconstruir aí, gente? E aí? A resiliência. O encantamento. E dentre tantas outras, não é, gente? E por último, ele traz aí outro questionamento. Será que é possível reconstruir esse bairro? Sim, não é? Nós podemos sim reconstruir esse bairro. Por quê? Porque a nossa memória nos permite editar e reeditar quantas vezes a gente quiser. Não é assim? Bem legal. Então, vamos lá, gente. Para finalizarmos a aula de hoje, nós temos aí a atividade da página 65. Então, preste bem atenção como é que a gente vai fazer. Na verdade, nós iremos fazer uma adaptação da atividade real, tá bom? Então, porque seria aí para a gente convidar um amigo para escrever aqui para a gente. Então, já haveria uma troca de livros. Para escrever aqui para a gente um depoimento sobre o que a pessoa aprendeu com você. Por exemplo, vocês poderiam escrever o que vocês aprenderam comigo. Ao que eu ensinei para vocês. O que foi significativo a minha aprendizagem. Entenderam? Então, como é que vocês vão fazer aí? Vocês vão pensar, convidar alguém da família de vocês para escrever esse depoimento aí. Olha só. Eles vão deixar um depoimento para você sobre algo que você ensinou para ele. Tá bom? E aí, depois de você convidar essa pessoa, pode ser o pai, a mãe, a avó, o tio. Alguém da família. Vai escrever aqui e em seguida você vai escolher um desses emojis aqui para curtir ou sorrir ou amar esse depoimento deixado pela família de vocês. Tá bom? Na nossa próxima aula eu quero que vocês façam a leitura. Tá certo? Então, turma, por hoje é só. Nossa aula daí termina aqui. Espero vocês na nossa próxima aula. Um grande beijo.